A agricultura teve saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no mês de maio. Foram criadas mais 28.300 vagas. Os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. No total, o país teve quase 1,5 milhão de admissões e 1,5 milhão de demissões no mês passado.